Moedinha verde localizada nesse ponto aqui ó, no castelo do coral Deixa eu dar certinho aqui ó, no castelo do coral nesse ponto aqui ó, é só chegar, cair E aí você quebra, aqui ó, e a moedinha vai tá aqui dentro, beleza? Então, bora aí Moedinha verde localizada aqui perto de Chaminés Chamuscantes, nessa ilhinha aqui que tem ó, já dá pra ver ela Só chegar e tá pegando aqui ó, nessa parte, beleza? Ó, mais uma moedinha verde aqui ó Mais uma moeda, essa daqui tá localizada perto da Toca do Gato, aqui nesse ponto, tá? Bem em cima da montanha, moedinha verde pra vocês... eu caí Tava tão fácil pra ser verdade Aí ó, tá aqui em cima, tá? Dessa montanha aqui, Toca do Gato, bem nessa parte Mais uma moedinha verde, essa localizada nesse ponto do mapa aqui que eu tô mostrando pra vocês Na cidade da Cordilheira Perto aqui do Esfri Ski, bem aqui embaixo ó, nessa parte aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês ó Moedinha já dá pra ver aqui Moedinha verde, só chegar, pegar, beleza? Certinho Aí pessoal, muralzinho das moedas verdes Peguei 16, as 16 até agora estão pegas, não bugou o mural até agora Vou deixar pra vocês o mapa dessa semana com as 4 moedas E também o mapa com as 16 moedas verdes até agora Caso você tenha perdido alguma no meio do caminho aí, beleza? Gives it Gives it